O maior desafio que eu estou enfrentando é lutar com um evento como esse, como a vigília do bom samaritano, é lutar contra uma ideia e um pensamento que está tomando conta de muita gente, esse lugar aqui não é lugar de show, esse lugar aqui não é lugar para assistirmos alguma coisa não, meu maior desafio aqui tem sido a maior guerra na oração com Jesus tem sido só uma, Senhor não se afasta deste lugar, não saia daqui Jesus, é o primeiro e o segundo desafio é que as pessoas que vierem até aqui entendam que não vieram aqui para assistir o show, não vieram aqui para ver o movimento, mas vieram aqui para prestar um culto a Deus, talvez você veio aqui, está na mesma situação do paralítico lá do tanque de Betesda, veio aqui para esperar um movimento, eu quero ver a hora que der um agito, que der um movimento, eu vou entrar, eu vou ser curado, não, 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 eu quero que você não fique esperando um anjo, mas eu quero que você veja a própria pessoa de Jesus aqui neste lugar, minha maior preocupação não é que você saia daqui pulando, saltando e rodopeando para dizer, ah eu acho que eu estou cheio, não, 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 eu quero que você saia daqui com a certeza que você está cheio e não porque você viu o movimento, mas porque você viu a presença de Jesus perguntando para você, queres, 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 se tu quer, eu tenho para dar, se tu quer, eu estou aqui, se tu quer, eu sou Jesus, se tu quer, eu tenho poder para fazer, se tu quer, eu ainda não mudei, se tu quer, eu ainda ajo, ainda tenho poder para sagir a tua vida, não é movimento, não, não é movimento, não, não é movimento, não, 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 você não veio para cá para ver movimento, não, não, você veio para cá para ouvir a voz dele, para ouvir a voz de Jesus, Te conscientizem e entendam em nome do Senhor Jesus nesta noite Entenda que é o próprio Senhor Jesus que vai falar contigo aqui nesta noite Ele vai usar um louvor, Ele vai usar um profeta Ele vai usar os hinos, Ele vai usar alguém Jesus vai falar contigo aqui nesta noite Você veio aqui para ouvir a voz de Jesus Você veio aqui para receber o que Jesus tem para dar Você veio aqui porque Jesus ganha de vitória neste lugar O maior aqui é Ele, o principal aqui é Ele O poderoso aqui é Ele Quem tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor aqui é Ele A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor Se não fosse Jesus, se não for Jesus na minha e na tua vida nós não somos nada Então por isso eu te convido nesta noite Em nome de Jesus, quebra um pouco o protocolo Sai da etiqueta um pouco e começa a adorar Jesus Começa a adorar Jesus Começa a reconhecer Jesus aqui neste lugar Começa a reconhecer Jesus Não, 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 fica olhando para o cantor que canta bem Para o cantor que não canta bem Não fica olhando para o estilo de hino que você gosta E o estilo de hino que você não gosta Meu irmão, nós não estamos aqui numa plateia de jurados Isto aqui não é show de calor Nós estamos aqui para ouvir de Jesus Nós estamos aqui para ouvir de Jesus Quando nos vier aqui para ouvir de Jesus Levante a sua mão assim Levante a sua mão assim Fique em pé neste momento Fique em pé neste momento Fique em pé neste momento Fique em pé, fique em pé Meu Deus Eu estou em guerra Eu estou em guerra Porque eu não quero ficar aqui a madrugada toda Sem sentir a presença de Jesus Não, 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 não Eu não quero Eu não quero a madrugada toda Sentir o Espírito Santo gemendo aqui, não Eu não quero 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 Eu quero que Jesus te encha a tua vida Eu quero que o Espírito Santo encha você Eu quero é isto Eu quero que você saia daqui E vá para a tua igreja E seja uma bênção lá para o teu pastor Eu quero que você saia daqui E chegue lá na tua rua E você seja uma bênção na tua rua Eu quero que você saia daqui Tão cheio de Jesus Que as pessoas olhem para você E digam assim Ele está diferente hoje O que houve? O que é que está acontecendo com ele? É isto que eu quero Eu quero que você E não é o desejo que nasceu do meu coração Não Este desejo vem do coração do Pai Este desejo vem do coração de Deus Deus tem muito maior interesse em usar a minha e a tua vida Muito mais interesse tem Deus em nos usar Do que nós de sermos usados por Ele Sabia disto? Então em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero te convidar a você agora A você Olha para quem está perto de você E diga assim Irmão, não te preocupa comigo não Diga para ele Diga para ela Não te preocupa comigo não Não te preocupa comigo Porque eu vou adorar a Deus Do jeito que eu senti vontade Diga para ela Diga para ela Não te preocupa comigo não 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 Tira a mão do bolso Solta a bíblia Solta a bolsa Solta o que você tiver na mão Tira as duas mãos Fica com as duas mãos livres Fica com as duas mãos livres Erga as duas mãos ao céu Ele é com as duas mãos ao céu Todos, 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 todos Todos, todos, todos Levanta as duas mãos ao céu Levanta as duas mãos ao céu Não tenha medo de se render não Sabe aquele louvor Rendido estou Eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou teu E tu és meu Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Mais em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Mais em mim o Teu querer Começa a dizer pra você como você chegou Começa a falar pra Jesus como você está Começa a dizer pra o Senhor como você se encontra Te renda na presença Dele Diga eu não tenho nada Eu não sou nada sem a Tua presença Eu não sou nada sem o Teu querer Eu não sou nada sem você, Jesus Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você exaltar Eu sou Teu E Tu és Teu Eu sou Teu E Tu és Teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tinhada, tinhada, tinhada Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Eu quero que você adore a Jesus Eu quero que você quebre o protocolo Espírito Santo inspira a adoração agora Espírito Santo Espírito Santo ensina a adoração agora Inspira a adoração, inspira Inspira a adoração desse teu filho, dessa tua filha Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Enche o teu povo Enche o povo, Espírito Santo, enche Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo pra adorar Adore ao Senhor Te quebranta na presença de Jesus Abre a tua alma, abre o teu coração Abre a tua vida, abre, 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 abre o teu coração, abre Abre a tua alma, abre a tua alma, abre a tua alma Abre a tua alma, abre a tua alma Abre, abre a tua alma, abre a tua alma, abre o teu coração Abre a tua alma Te rende na presença do teu rei Te rende na presença do teu senhor Te rende na presença do teu salvador Te rende na presença do maior Do magnífico Do extraordinário Te renda na presença de Jesus A ele toda honra, toda glória A ele toda adoração, toda majestade Abre a tua alma Abre 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 Seja sincero com Jesus Seja sincero com Jesus Eu sou teu E tu és teu E tu és teu A ti, Senhor A ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Minha vida A ti, Senhor A ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Aleluia 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 Tem muitas pessoas que vieram aqui nesta noite Por uma questão de sobrevivência espiritual Tem pessoas que vieram aqui Como a última alternativa para buscar Então nós não podemos ficar aqui Nessa atmosfera não Nós temos que subir Nós temos que ir ao encontro de Deus A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores Ele não vai chegar e nem passeia Ele habita no meio dos louvores Então tem pessoas que vieram aqui nesta madrugada Chegaram aqui E que a sobrevivência Dele na terra Depende Único e exclusivamente Do que Jesus vai fazer na vida dele aqui nesta noite Olha, pensou? Ele chega aqui Necessitado Carente De receber algo de Deus E senta no lado De alguém Que está ali Que está ali Não, 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 não Segura na mão desse crente Diz assim Nós vamos junto para o céu Diga para ele Você vai para o céu junto comigo Eu vou te visitar lá Na tua casa Lá no céu E tu vai na minha Diz para ele Diz para ele Diz para ela Diz Você vai para o céu junto comigo Tu vai para o céu junto comigo Tu vai para o céu junto comigo O diabo não quer Mas tu vai para o céu junto comigo Tu vai para o céu junto comigo Você vai para o céu Nós vamos 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 para o céu Diga bem alto Eu vou para o céu Eu vou para o céu O céu é o meu lugar O inferno não vai me tragar O inferno não vai me engolir Eu vou para o céu Eu vou para o céu E aponta para o lado e diga Você vai também Você vai também Você vai também Nós vamos para o céu Nós vamos chegar aí já já Eu repreendo e expulso agora Todo espírito contrário Toda obra contrária Tudo aquilo que não provém da parte de Deus Contra este lugar Contra as vidas que aqui estão Nesta madrugada Eu repreendo agora Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Vai batendo e retirada agora Toda obra contrária Todo espírito contrário Todo sentimento contrário Tudo aquilo que não provém da parte de Deus Bate e retirada agora Sai desta chácara Sai deste estacionamento Sai deste bairro Sai do percurso Que está trazendo os filhos de Deus Que está trazendo os filhos de Deus para este lugar Sai agora Sai agora Em nome de Jesus 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 Diga comigo Em nome de Jesus Sai 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda obra contrária Em nome de Jesus Sai 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 Em nome de Jesus Sai 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 A Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida com a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Aceite-se glorificando Aceite-se exaltando ao nome do Senhor Jesus